Essas são as seeds mais assustadoras do Minecraft. Depois de passar dias pesquisando, eu encontrei seeds que podem com o que seja real. Você já ouviu falar alguma vez do Player 1212? Bom, aqui está um relato de uma jogadora do Minecraft. Pela primeira vez foi avistada esse tal Player 1212. Segundo ela, tudo ao redor foi consumido pela escuridão, enquanto minha visão ficava turva. Tentei escapar da minha casa sem saber o que fazer. Então eu vi o Jogador 1212. E ele disse, adeus. Ele me matou e o Minecraft reliciou. Eu verifiquei o nome do meu mundo e o mundo foi nomeado para Jogador 1212. Bom, é claro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o mundo. Então vamos colocar aqui o nome Player 1212. E segundo aquela jogadora, a seed que ela usou foi 1212. Pois ela relatou que é o número da sorte dela. Ah, beleza. Até agora nada de incomum. O mundo só está carregando normal. Para ver o que a gente consegue estar encontrando aqui. Ah, beleza. Eu saí aqui no compilhão uma dessas árvores esbrançadas. Que eu realmente não gosto muito. Mas o que é necessário é a gente encontrar pistas sobre esse tal jogador 1212. Só que assim, o único problema, galera, é que a gente não sabe exatamente como que é esse Player. Mas qualquer coisa diferente que a gente vê dentro do Minecraft, é claro, tem que ficar atento. Pô, calma aí. Parece que eu vi alguma coisa aqui dentro. Ah, não. Tá, eu acho que eu estou ficando realmente maluco. Ah, uma coisa que eu estou reparando é que tem portas abertas. Tipo, tanto aqui quanto aqui também. Uma coisa que não é comum, né? Até onde eu sei, os villagers abrem a porta e automaticamente fecham. Ah, eu estou começando a suspeitar de algumas coisas, mas... Tá, tranquilo. Segundo os relatos, ela começou a ver coisas dentro de cavernas. Bom, é claro, isso daqui seria muito bom, né? Eu dar uma olhada dentro de cavernas, investigar e ver se algo acontece. Ah, galera, eu estou dentro de umas cavernas aqui e até agora nada. Tem uma parte ali do ar, tem... É, aqui também não tem nada. Tem uma mini caverna... Uou, 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 uou. Calma aí. Aquilo ali são blocos de pedra, cara. Bom, quem não sabe, é impossível ela estar aparecendo sem nenhum Player colocar. Mano, calma aí. Por que que está saindo fumaça dali direito? Não, 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 não. Calma aí, eu tenho que dar uma olhada nisso. Ah, tá, isso daqui é só... Só uma dungeon. Bom, eu não sei se exatamente é normal ter dois baús juntos desse jeito. Tá, eu tenho que confessar que esse mapa, quanto mais eu olho, mais está ficando esquisito. Mas eu ainda quero saber o porquê que apareceu aquela partícula. Bom, possa ser só um book também do Minecraft, né? Mas tinha alguma coisa aqui diferente? Tá, realmente esse mundo está me deixando maluco. Ah, agora eu estou investigando outra estrutura dentro de cavernas que é a mina abandonada. Entregado não, galera, aqui tem alguma... Coisas? Ah, calma aí, por que que eu peguei um botão? Ah, isso daqui realmente está ficando muito assustador. Por que que tem um botão no meu inventário? Por que que ele estava aqui no chão e eu não vi? Ah, tá, isso daqui é bem esquisito. Eu não lembro se tem alguma estrutura aqui por dentro para ter um botão. Nossa, liga só. Bem ali no fundo tem um carrinho. E o que que é aquilo ali? Uou, 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 uou. Calma aí. Por que que tem um village aqui dentro? Nossa, uma coisa que eu estou estranhando é que esse village está muito parado. Ele não está se movendo nem nada do tipo. Será que o Minecraft bugou? Não, não, porque esse carrinho está se mexendo, então... O Minecraft bugou aí. Por que que ele está parado olhando para lá? Se você quiser saber o que aconteceu, assista até o final. Não, 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 eu vou ter que sair daqui, velho. Você já imaginou alguma vez criar um mundo sem seed? Bom, pelo menos é o que esse usuário tentou. E ele disse aqui... Eu fiz um teste curioso, criar um mundo sem seed. Depois de algumas tentativas eu consegui. Confesso que o mapa é assustador. É muito grande. Existem montanhas, ilhas voadoras e criaturas. E ele deixa um alerta. Nunca façam isso. Essa foi a print que ele tirou. E uma coisa que dá para reparar é que tem muitas montanhas. Assim, parece ser um mundo modificado. Não sei, tem muita montanha, é bem esquisito. Ah, mas o que a gente pode reparar é que ele estava jogando normal no seu survival. Tem lavas aqui do lado, alguns mobs ali no chão. Mas o que chamou muita atenção, principalmente minha, é que existe alguma coisa dentro dessa caverna. Bom, eu vou tentar dar o zoom no máximo para ver se eu consigo enxergar qual o mob ou criatura que ele relatou. Mas tá, eu estou percebendo que não é nada. Tipo assim, eu sei que é uma entidade, mas eu não consigo comparar com nenhum mob dentro do Minecraft. Bom, aparentemente ele tem um tamanho do zumbi, né? Se a gente der muito zoom no zumbi, esse daqui, bom, enfim, parece muito com ele. Mas já nessa entidade, se a gente der muito zoom, ele tem cores diferentes e talvez o formato. O nome desse mundo vai ser Sem Seed. Como ele estava ali no survival, eu não quero colocar nada que modifique o Minecraft. Bom, agora que vem o segredo. Normalmente é aqui que a gente coloca a Seed, mas ele ensinou ali para a gente, para ficar sem Seed totalmente, é só a gente colocar um espaço. Tá vendo que ele dá um espacinho como se fosse uma letra? Enfim, a gente dá um espaço e pronto. Posso tranquilamente criar o meu mundo. A diferente do primeiro mundo que eu criei, esse daqui sim, tá demorando muito, mas muito mesmo. Tá, beleza, a gente chegou e opa, calma aí. Mas que geração de mundo é essa? A primeira coisa que a gente pode confirmar, realmente existe montanhas ou da onde que esses mobs surgiram? Ai, não, 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 sai daqui, véi. É muito zumbi do nada. Ah, realmente uma geração de mundo muito esquisita, tem muito mob aqui, cara. Você se liga só mais lá pra frente. Muitos blocos, bom, voando. Bom, como nesse mundo eu não consigo usar nenhum tipo de alteração, o jeito é pelo menos fazer algumas ferramentas para a gente testar. Gente, enquanto eu tava pegando madeira, algo aconteceu. Eu vou pausar aqui o meu Minecraft. Foi nesse exato momento aonde eu tava quebrando algumas madeiras que isso daqui aconteceu. Mas se vocês não viram, eu vou voltar um pouco. Veram essa parte branca? Eu não faço a mínima ideia o porquê, mas isso apareceu. Cara, eu queria muito dar um zoom nessa imagem, só que eu não consigo. Apareceu dois olhos? Eu não sei o que é isso. Mas muito bizarro. Logo em seguida, só desapareceu. Bom, como eu falei, foi logo aqui na frente. Bom, aqui não tem nenhum item dropado de nenhum mob. Só tem sementes mesmo. Ah, eu tenho que confessar, totalmente bizarro. Eu realmente tô curioso pra saber o que que tem naquelas ilhas lá em cima. Bom, eu posso ver um pouco aumentando minha renderização. Ai, dá pra gente enxergar bem melhor e, assim, tem muito bloco bugado também. Parece que quanto mais a gente olha, mais coisa eu vejo. Não, não, isso daqui é bem bizarro, né? Não, calma aí. Nem percebi. Ah, não, 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 não. Ô, 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 calma aí. Que? É sério que tem isso? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Tem uma coisa invertida. Isso daqui, sim, é um sinal que alguma coisa tá errada. Isso porque é aquele jogador que acabou tirando outra frente. Bom, dá pra perceber que é num mundo totalmente grande, igual esse. Vocês estão reparando bem aqui no fundo? Sim, tem uma coisa divertida. Uma coisa que eu tô percebendo é que ali em cima tem um cascalho. Gente, cascalho, vocês sabem muito bem que é impossível tá flutuando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguns blocos e vou direto pra lá. Ah, beleza. Já tô chegando aqui. Colocamos o último bloco e tá. Ah, aparentemente não tem nada embaixo. Ela só tá flutuando. Agora o porquê isso acontece... Tá, eu realmente não faço ideia. Esse mundo é cheio de surpresas. E bom, se você ainda duvida, eu vou colocar um comando chamado barra seed. Ela normalmente mostra a seed do Minecraft. E quando eu dou o comando, aparece simplesmente semente e nada. Eu tô há exatamente sete dias nesse mundo. Bom, a coisa mais esquisita que eu acabei encontrando foi esse bioma, bom, totalmente feito de espelhotemas. Mas eu tenho que confessar que nenhum sinal daquela tal entidade. Se você viu alguma coisa, me avise, porque eu realmente não vi. Nesse fórum assustador do Minecraft, eu consegui tá encontrando um erro de caverna. No mundo misterioso do Minecraft, eu encontrei essa print em meus arquivos. Parece ser algum glitch. Assim foi o que meus amigos me disseram. Mas, para mim, é uma entidade. Parece ser olhos me observando. Eu excluí esse mundo. Mas, caso queira jogar... E bom, aí ele acabou deixando uma seed. Ele disse que essa tal entidade foi encontrada em 2019. Cara, aqui tá a print e... Mano, daqui não pode ser real. É muito, sei lá, um alguém observando ele. São olhos muito brilhantes. Bom, então vamos lá. A gente coloca aqui a send friends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E criamos aqui o nosso mundo. Pô, calma aí, apareceu uma mensagem? Atenção, essas definições usam funcionalidades experimentais? E essas definições são experimentais e podem deixar de funcionar a qualquer momento. Deseja continuar? Ah, eu nunca vi esse tipo de mensagem dentro do Minecraft. O que isso quer dizer? Mas eu coloquei que sim. Então vamos, né? Tá, o mundo não tá saindo 0%. Tá, tá começando a carregar agora. Tá demorando mais do que aquele mundo gigante que a gente viu antes. Mas tá, a gente não tem muitas informações sobre... Ahn... Tá, a gente pôs isso aqui na frente de uma estrutura? Não, essa estrutura aqui é normal no Minecraft, eu só não tinha visto ela bem na minha frente. Mas como eu estava dizendo, a entidade foi vista dentro de cavernas. Bom, é claro que eu tenho que estar encontrando as cavernas. Até porque eu preciso iluminar muito bem essas cavernas. E aquela coisa que eu tô enxergando ali, olha lá, é um carvão. Oh, calma aí. Ahn... Eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa brilhando por aqui. Ah, tipo, não tem nada. Bom, enfim, a minha ideia é o quê? Sair iluminando cavernas até a gente encontrar algum tipo de pista. O problema é que essa caverna já acaba aqui. Ah, então essa caverna não vai dar certo, a gente tem que estar encontrando outra. Pô, calma aí, já tá anoitecendo? Eu não tinha reparado nisso. Bom, aqui por perto a única caverna que tem é essa daqui. Ah, na real, daqui nenhuma caverna nela já termina por aqui. Ah, então é melhor eu sair e procurar outra, tipo, muito grande. Ah, talvez a minha solução seja encontrar algum tipo de ravina. Bom, já que eu não tô encontrando nada, assim é mais fácil. Galera, aqui realmente eu tenho que ficar atento a todos os detalhes. Aquele fogo, ele não me explica se é realmente só em cavernas ou se existe algum sol. E a única coisa que eu tô fazendo é só saindo vagando por aqui, eu não tô encontrando nada de diferente. Mas eu não sei vocês, mas isso acaba deixando o 10 vezes mais assustador, você não encontra nada. Ah, beleza, ali embaixo tem algumas lavas, nada tão importante. Ó, aqui é uma ravina, tá, beleza. Beleza ou não, finalmente tem um espaço muito mais, muito maior. Mesmo eu não enxergando o que tem na minha frente, galera, essa é a ideia. De observar algum tipo de luz aqui por perto seria perfeito, mas a única luz que eu vejo realmente só são das minhas tochas. Ah, eu realmente não sei se esse mito é real ou não, mas talvez só seja uma brincadeira de alguém, né? Também não dá pra ficar confiando em tudo que eu vejo, né? Talvez seja muita mentira isso e eu tô aqui de bobo tentando acreditar. É, não dá pra eu ficar muito e muito tempo pesquisando sobre isso, mas caso vocês tenham visto alguma coisa, me avisem. Eu realmente preciso, sabe? Tá, dá licença aqui, carro, porque eu quero dar uma olhada nesse village. Eu tô com muito medo de ver o que que esse village tem na cara dele, mas a gente vai devagar pra ver o que tem. Ah, ué, ele é só um village normal? Mas aí que tá, eu tô tentando entender o porquê que tem esse village. Porque se a gente der uma olhada nesse mundo, principalmente aqui em cima, galera, a gente vai perceber que, bom, não tem nenhuma vila aqui por perto. Tipo, não tem nenhuma mesmo. Então não faz o menor sentido a gente chegar aqui embaixo e se deparar com nada mais, nada menos do que um village. Isso, querendo ou não, é muito bizarro. Mas tá, o que realmente me chama a atenção desse village é que ele tá parado. E eu não sei o porquê ele tá desse jeito. Será que ele tá bugado? Será que eu tenho que quebrar os blocos aqui do lado pra ele conseguir andar? Tá, aparentemente não tem nenhum bloco por aqui. É, ô, 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 calma aí. Tô mal aí, village. Tô tentando te ajudar de alguma maneira. Mas, bom, aparentemente não. Ah, será que se eu quebrar esse bloco aqui de baixo ajuda em alguma coisa? Ah, pelo menos com esse bloco aqui de baixo eu tenho certeza que ele vai cair. Mano, calma aí. O village tá voando. Uou, 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 uou. Que isso? Ah, mano, fala sério. Meu Minecraft deu eu. Que tipo de mensagem é essa? Galera, vocês viram. O village tava simplesmente com o olho vermelho. Quer saber? Esse daqui tá demais pra mim. Eu já me assustei demais. Aquele imagem é horrível. Eu tô fora. Eu já me assustei.